P.M.M. que produziu P.M.M.M.M. por que tão quente no seu quarto? P.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Que produziu Tenho só, vi pra Cancún, viver longe Todo mal dessa gente, joga um beco, olhei, ser feliz Hoje eu tenho onda do bem distante, dessa vida solta Mas me na roupa, pinte na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, pensa o mar é blue Com a minha madama escalipou Ela viaja pro sul Um dia azul, o mar é blue Quem mexia não dá, profeta do Nadeu Minha chupa e caleta, trocou a minha situação Ela manda e hoje eu sou alguém Temos um venta e um filho de cem Enfim, ando no posto e o que me vem Já disse que eu vim da roça neném Tem cor, mas eu tenho fama Com o posto, chato, muita grana Meus irmãozinhos tá na trama Ando sem tempo pra cama Esse gosto, não sei o que passa na minha cabeça Mare no posto, pra abastecer minhas ideias Por favor, só eu só Enfim, ando no posto na minha drag Quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre, me sentir mais leve Tô dando essa vibe, derrubando jacks Obrigado Deus pelo meu irmão Obrigado pelo Gap, coração Essa música não só é uma canção Levo pra minha mente com uma oração Dia azul, pensa o mar é blue Com a minha madama escalipou Ela viaja pro sul Dia azul, tá fada é blue Díky ti jenom do a hromi, das tu na góra Minha díky, kalem, cadro ponescu MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Tchau, tchau